Boa tarde, amigos. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos vídeos sobre o plano astral, o mundo espiritual. Esta é a segunda parte. Nós começamos a falar, no vídeo anterior, sobre aspectos geográficos do plano astral. Hoje eu vou continuar falando disso, colocando algumas experiências que demonstram essas questões geográficas, os aspectos físicos, digamos assim, físicos daquela outra dimensão, de uma outra matéria mais sutil do que essa matéria densa do nosso plano material, do nosso mundo físico material. Vou começar falando do umbral, aquilo que a literatura espírita consagrou como umbral, e que eu já falei no vídeo anterior, que o umbral está muito próximo da superfície da Terra, muito próximo da superfície da Terra, mas é uma zona escura, mas que há uma visibilidade, é possível enxergar as coisas lá. Não é uma escuridão tão grande quanto nas regiões bem mais abaixo da superfície, naquelas regiões do abismo, das trevas, verdadeiramente falando. Uma vez, em 2006, quando desencarnou um parente meu, e eu queria encontrá-lo, muito preocupado com ele, eu lembro de estar fora do corpo, não lembro do momento da saída, lembro já de estar fora do corpo, dirigindo um carro, um veículo, muito semelhante ao meu, que eu tinha na época, e eu estava com um irmão meu, um irmão desta vida agora encarnado, que já foi companheiro, já trabalhou comigo em outras vidas, inclusive na última encarnação minha, ele estava comigo, fui militar na última, e é militar dessa, e nós estávamos passando por um local, onde encontramos minha irmã com o filho dela, meu sobrinho, e eu dizia que ia ao encontro dessa pessoa, meu pai, ia encontrar meu pai. E meu pai tinha desencarnado bem, bem recente, questão mesmo de dias, acho que não tinha nem um mês ainda, né? E minha irmã queria ir, ela dizia, deixa eu ir com você, e eu disse que não, inventei lá uma história, uma desculpa para ela não ir, porque eu achei que ia ser muito perigoso, ela ir com meu sobrinho, porque ela não tem essa experiência, essa vivência de transitar do plano astral, sobretudo nas zonas inferiores. Já encontrei com ela depois, junto a meu pai, na região já clara para cima, não para baixo. Nas regiões mais escuras, mais densas, como eu já falei no vídeo anterior, há perigo, há risco. Então eu não quis levar minha irmã e seguir com meu irmão. E eu lembro de chegar já nessa região escura, a meia luz, não a escuridão total, com o carro, e chegar a um ponto em que eu dizia que não era possível prosseguir mais com aquele veículo. O veículo não podia adentrar mais avante naquela região escura, de matéria muito densa, e eu ainda não sei dizer como é o combustível, que combustível é utilizado nesse veículo, que é semelhante ao carro nosso, mas o combustível certamente é outro, de outra substância, de energia lá do plano astral, que eu não sei ainda qual é, mas eu sei que o veículo não podia ir adiante. E a gente vê isso em outras obras, Senhoras da Escuridão, um livro psicografado por Robson Pinheira, nós vemos isso, que uma equipe desce com uma nave, chega um determinado ponto que a gente tem que deixar a nave prosseguir a pé, não leva mais para seguir com a nave naquela região, a situação bem parecida. E então eu deixei o veículo e prosseguei a pé com meu irmão. E íamos caminhando por uma trilha, com árvores, com plantas, mais escuro, todo mundo cinza, sem eu olhar para cima, eu olhando apenas para o chão, para ver onde eu estava pisando e para a frente. Em determinado momento dessa caminhada, eu percebi que acima de nós, voando, flutuando, mas bem devagar, acompanhando a nossa caminhada, o nosso ritmo de caminhada acima de nós, havia uma figura que nós poderíamos escrever como demoníaca, como aqueles demônios que nós vemos em desenhos, em algumas igrejas medievais, como a igreja de Notre-Dame, em Paris, aquelas gárgulas com orelha pontuda, com os dentes afiados, com o rabo pontudo, bem aquela figura que nós vemos em desenhos demonstrando assim os demônios. Mas é um espírito, é um ser, também como nós, que assumiu aquela forma, porque quis, ou involuntariamente, ou por hipnose, não sei. E ele parecia estar vigiando aquela região, parecia ser uma espécie de vigia daquela região. Mas ele voava, ele flutuava. Tinha asas, inclusive, parecia um gafanhoto, mas a gente via que, ao mesmo tempo, era humano. Era uma forma humana, mas deformada, transformada. Não era exatamente a forma humana. Humanoide, digamos assim. E ele flutuava e me estiguia. E aí meu irmão se preocupou e eu dizia para ele, não se preocupe, isso é um demôniozinho. Falei assim com um certo dez dez. Isso é apenas um demôniozinho. E não dei importância e não tive medo. E prosseguimos. E aí eu vi que esse ser, em determinado momento, depois que eu falei daquela forma que ele deve ter considerado ofensiva, ele subiu, ele disparou. E aí eu olhei para cima, pela primeira vez, eu olhei para cima estando no umbral. Isso é que eu quero relatar para falar da questão da verticalidade, de alto, baixo, do mundo espiritual também, que eu falei no vídeo anterior. Eu olhei para cima, olhei e vi que ele subia. E aí eu vi as nuvens cinzas amarronzadas que eu falei no vídeo anterior. e esse ser subiu, subiu, subiu e ele avançou e penetrou essas nuvens e sumiu. E aí eu pensei que ele tinha ido embora. Aí ele foi embora, foi embora. Só que aí, depois eu olhava novamente para cima e eu vi que algo estava saindo das nuvens, novamente, abria aquele espaço assim no meio das nuvens, como se fosse um foguete e descia em alta velocidade. Aí eu senti que vinha um ataque pela frente. Eu senti que ia ser atacado. Ele desceu, desceu, desceu em alta velocidade e aí caiu no chão de quatro pernas, como um gafanhoto que cai. E nisso que ele caiu, eu olhando para ele, ele avançou em cima de mim com uma rapidez e ele veio morder assim uma mila no meu peito. Ele veio e agarrou com aqueles dentes pontiagudos. Só que eu, num reflexo condicionado, já pratiquei um pouquinho de arte marcial lá na adolescência, na juventude, tenho alguma noção de autodefesa. Então, na hora que ele avançou, eu automaticamente fiz isso com o braço. Fiz um movimento que bati nele e ele foi parar longe. Só que nesse momento, pelo susto que eu tomei, quando ele avançou em mim e me mordeu, quando eu fiz isso, aquele susto, que não foi exatamente de medo, mas o susto, provavelmente fez o meu coração, do corpo físico, estava na cama, acelerar, disparar, e eu aí voltei rapidamente para o corpo físico e despertei. Essa experiência eu tive em 2006, logo após o desencarne de meu pai. isso mostra para mim, mostrou para mim na época, essa questão da verticalidade, alto e baixo. Eu estava caminhando no solo, solo firme, como caminharia aqui numa fazenda de noite, caminhando no solo firme, tinha plantas nessa região, e eu sentia esse distanciamento, era muito alto, as nuvens onde ele penetrou eram muito altas, eram muito altas, como aqui no plano físico. Então, isso mostra essa verticalidade, esse distanciamento do baixo e do alto, que você pode subir, você pode descer, esse ser subiu muito alto e depois ele desceu. Existe uma verticalidade também. Uma outra experiência, eu estava, isso alguns anos atrás, eu estava em um local, no plano astral, no mundo espiritual, onde havia algumas pessoas, e aí eu vi uma conhecida minha, ela estava sentada em um muro, assim na minha frente, era um lugar que parecia um local de lazer, de distração, de diversão. Ela estava sentada no muro, havia outras pessoas ao redor, e aí, de repente, ela caía para trás naquele muro. quando ela caía para trás, e eu sentia, porque eu via montanhas atrás dela, ao redor dessa região, tinha montanhas altas, que também já dá essa ideia de verticalidade, de alto e baixo. quando ela caiu, eu me preocupei, eu corri para a murada. Quando eu corri para a murada, que eu olhei para baixo, eu vi uma altura enorme para baixo. Lá embaixo havia um lago grande, e essa conhecida minha, que eu, no plano físico, não vejo há muitos anos, mas eu encontrei lá, no mundo espiritual, nessa ocasião, ela estava na água, ela tinha caído na água, e ela estava olhando para cima, era uma distância grande, e eu vi ela bem pequena lá embaixo, uma distância mais de 100, 200 metros, por aí, era alto. E ela olhava para cima, eu olhava para baixo, eu olhava para cima, e ela dando risada, dando muita risada, porque ela me enganou. Eu não sabia do risco, do perigo, não sabia o que tinha atrás dela, aquela altura toda, e quando ela caiu, eu corri preocupado com ela, e vi que ela, caiu daquela altura na água, não teve nada. Se fosse no plano físico, uma queda daquela altura, qualquer um teria morrido. Um impacto na água, uma altura de 200 metros, com certeza, mata qualquer um. Mas ela não teve nada, no corpo astral, no corpo espiritual, não teve nada. Estava dando risada, brincando. Essa é uma outra experiência, mais ou menos curta, que também me mostrou essa verticalidade. Enquanto a outra do umbral, que eu estava com o meu irmão, eu olhava para cima, via o ser subir e descer, via a nuvem no alto, nessa outra, eu olhava para baixo, via para baixo. Abaixo daquele nível que eu estava, na terra, era uma construção, alguma coisa assim, como se fosse um mirante. Abaixo dali, havia, ali, ali, se fosse em cima de um morro, de uma montanha, e havia um lago lá embaixo. E ela caiu, mas caiu de propósito, não se machucou, não teve nada, e estava lá embaixo, havia um lago lá embaixo. Então, estava em cima de uma montanha, e havia um lago lá embaixo, também mostrando essa verticalidade. Numa outra, eu estava vendo, também, alguns anos atrás, eu estava tendo alguns problemas, com um filho meu, questão de fluência espiritual, de ataque, e eu saí do corpo. Encontrei com dois espíritos, que eu não lembro, naquele momento, eu não lembrava de conhecer quem era, mas certamente eu já conhecia, mas eu não lembro, não sei dizer quem era, dois espíritos, aparentando entre 30 e 40 anos, eram jovens, dois homens, e nós seguíamos, por uma rua, e chegava a um determinado ponto, nessa rua, cheio de casas, uma rua que só tinha casas, chegava a um determinado ponto, da rua, havia uma casa, vermelha, e eu notava, que a casa, um deles se aproximou da casa, e tocou na casa, quando ele tocou na casa, era como se essa casa se tivesse transformado em fogo, em chamas, tivesse mudado, antes dele tocar, e eu não sabia que ele ia tocar, qual era a casa que ele ia tocar, nós íamos andando, ele atravessou a rua, foi e tocou nessa casa, a casa se transformou, quando se transformou, parecia uma chama, mas não era igual ao fogo, em plano físico, parecia uma chama vermelha, ele pulou, se tivesse um buraco ali, ele correu e pulou, o outro, também correu, e pulou, eu aí também fui atrás, corri, e também pulei atrás, eu não sabia, o que é que tinha lá, onde é que eles estavam pulando, mas os dois pulavam, eu confiava neles, eu também pulei atrás, e aí, de repente, eu me senti junto a eles, numa verdadeira queda, assim, como se tivesse pulado de um avião, naquela, salto livre de paraquedas, você leva um bom tempo, sem abrir o paraquedas, e você vai caindo, deitado, então nós estávamos deitados, barriga para baixo, olhando para frente, os três, e caindo, 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 lembrando daquele filme, Viaja ao Centro da Terra, com Brendan Fraser, que é mais ou menos recente, mais ou menos aquela queda, a impressão que você está dentro de um túnel vertical, e caindo quilômetros, quilômetros, caía, 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 mas caindo aonde? não era no plano físico, era no plano astral, no mundo espiritual, nós estávamos caindo, naquela queda livre, proposital, eles sabiam, onde aquele buraco, estava levando, eles sabiam, qual era a casa, que era uma espécie de portal, a abertura do portal, para descer, desse túnel, e sabiam exatamente, onde ia andar, até aquele momento, na minha lembrança, eu não sabia, onde nós iríamos chegar, e aí caímos, 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 até que de repente, chegamos, não houve impacto, lesão, dor, nada, chegamos lá embaixo, em uma casa, eu só vi uma parte dela, por dentro, então não sei exatamente, onde ela está, onde ela fica, eu não sei como é por fora, mas é algum tipo de posto, avançado, no mundo espiritual, bem lá embaixo, não é, aqui no umbral, como a experiência que eu contei, caminhando, e o céu lá flutuando, não, no momento em que nós entramos, nesse buraco, que o Espírito depois me confirmou, incorporado em uma médium, conhecida a minha, com quem eu trabalho, que ali, era uma espécie de portal, ali nós descemos, em grande profundidade, quilômetros abaixo, da superfície da terra, quilômetros, e fomos em uma zona, bem profunda, e lá, chegamos nesse local, que é uma espécie de posto avançado, de trabalho, de socorro, naquela região, nós fomos até além, e para que nós fomos até além? quando chegamos lá, nós ficamos em um local, e, nos preparamos para um ataque, de um ser, nos preparamos para um ataque, ficamos ali preparados, com as mãos para frente, prontos para nos defender, energeticamente, mas, não houve nenhum ataque, nós saímos, desse primeiro ambiente, onde nós chegamos, e adentramos uma outra área, um pátio, onde havia mesa, parecendo de madeira, com banco acinulado, parecia a nossa madeira, mas era uma área grande, para sentar, para conversar, e, quando eu cheguei, nessa área, sentei, ali um tempo, com esses dois, companheiros, dessa viagem, sentei junto com eles, e fiquei, esperando, chegar, alguém, com quem nós iríamos, nos encontrar, e conversar, e, aí, me lembrei, de uma cena, aí é passado, com uma regressão, de memória, assim, muito rápida, muito breve, eu lembrei, de estar flutuando, de frente, com um outro ser, com um homem, a uma certa distância, e os dois, colocando as mãos, para frente, e, emanando energia, havia um velhadeiro duelo, uma luta, de transmissão, de energia, parecendo aquele duelo, de Harry Potter, com aquele ser, vocês sabem quem, só que sem a varinha, era apenas com as mãos, isso eu, lembrei, rapidamente, desse duelo, isso tinha a ver, com o ser, com quem eu ia, me encontrar, logo depois, dessa breve regressão, que eu acho que foi espontânea, não foi provocada, por ninguém, entrou na sala, nessa área, nesse pátio, aí eu já tinha me levantado, eu estava de pé, e entrou, um homem, magro, mais ou menos, da minha altura, com uma roupa, ocidental, calça e camisa, não tinha nenhuma roupa, diferente, não tinha capa, não tinha, nada diferente, de uma roupa, que nós costumamos usar, no ocidente, e ele entrou, acompanhado, por dois homens também, ele vinha mais à frente, e os dois homens, vinham a certa distância, atrás dele, um de cada lado, a certa distância, eu fui também, em direção a ele, os dois espíritos, os dois homens, que estavam comigo, um ficou, mais afastado, do lado esquerdo, e um ficou afastado, mais do lado direito, caminhando, acompanhando, o movimento do homem, do espírito, que chegava, com os dois, ele acompanhando, mais a certa distância, eles não estavam, muito perto de mim, então houve um encontro, só eu, e esse outro, o espírito, quando ele se aproximou de mim, eu estendi a mão, apertei a mão, senti a mão dele, a mão magra, eu apertei a mão, senti a mão firme, e eu disse para ele, como vai? Ele sempre me disse assim, como vai? E conversamos, aí eu não lembro mais, do teor da conversa, conversamos, o tempo, no final da conversa, ele pegou duas espadas, e me deu uma, era uma espada dourada, e eu via o brilho, parecendo metal, metal mesmo, daqui da terra, ouro, muito bem polido, era uma espada, que parecia ouro, era um dourado, muito brilhante, e eu via, eu via que havia, uma inscrição, havia uma inscrição, com uma escrita, umas letras, que eu, não sei qual é a escrita, qual é a língua, dessa escrita, eu não conheço, hoje, aqui, agora, nessa vida, eu não conheço, eu não sei que língua, é aquela, eu não entendi, e não sei o que é realmente, o que é que tinha escrito, e ele me deu essa espada, e aí eu não lembro mais, dali nos separamos, eu não lembro mais, do final, eu não lembro como eu voltei para casa, depois, conversando com um amigo, espiritual, também através de um médico, que eu trabalho, ele confirmou toda essa experiência, analisou comigo, fiz uma série de perguntas, sobre aspectos, que eu não lembrava da experiência, ele complementou, uma série de informações, há outros detalhes, que não vem ao caso, relatar, ainda dessa experiência, de coisas que eu fiz lá, e ele disse, que aquilo, aquele buraco, onde nós pulamos, descemos, é uma espécie de portal, interdimensional, desce, nós descemos, para uma dimensão, muito profunda, lá embaixo, na terra, e esse ser, com quem eu me encontrei, é um, daqueles, que nós costumamos chamar de, mago negro, como eu também, já fui um mago negro, eu já escrevi um texto, estava no meu site, chamado, eu fui um mago negro, e esse ser, foi, meu companheiro, de organização religiosa, mística, no Egito, quatro mil, quatro mil, não, três mil e quinhentos anos atrás, mil e quinhentos antes de Cristo, mais ou menos, por aí, foi meu companheiro lá, uma vez, numa reunião mediúnica, já conheci com ele várias vezes, ele incorporado, em México, e numa das vezes, ele disse que nós disputamos poder no Egito, na Grécia, em Roma, na França, no tempo da Revolução Francesa, então, nós somos companheiros, somos companheiros, não, fomos companheiros, em várias oportunidades, mas, disputamos poder, brigamos, nos entendemos, mas, nessa experiência, nesse encontro, o que eu percebi? Uma, um respeito, um respeito mútuo, ele não me ataca diretamente, eu também, não tenho razão nenhuma, para atacar ele, há um respeito, ele foi com dois seguranças, eu também fui com dois seguranças, nenhum de nós vai até o outro, sozinho, há um respeito, há um respeito, ele sabe se defender, como eu também sei me defender, então, nos encontramos, de uma forma respeitosa, um respeitando o outro, porque nós já, brincamos muito, nós já, lutamos muito, no passado, eu, eu sei me defender, também já fui, o mago negro, no passado, então, esse conhecimento que ele tem, eu também tenho, ainda que esteja lá dentro, embutido, mas, quando eu saio do corpo, eu, recobro parte, desses conhecimentos, eu sei, me defender, mas, o interessante, dessa experiência, também, mais uma, é, a questão, da verticalidade, nós, saímos, daqui, do astral, bem próximo da terra, onde havia, onde eu moro, onde estava, meu corpo, saí, entrei em uma casa, em um portal, desci, aí, nós descemos, muitos quilômetros, foram vários quilômetros, que nós penetramos, na superfície, para chegar naquele posto de socorro, então, existe uma verticalidade, em outras oportunidades, eu vou falar de algumas experiências, agora, para cima, mais acima, de estar descendo, de estar subindo, né, nessas dimensões, do astral, do mundo espiritual, acima da superfície da terra, então, para finalizar, essa segunda parte, desse tema, nós vemos que, o mundo espiritual, também, tem verticalidade, também, tem alto e baixo, nós subimos montanhas, nós descemos, né, nós descemos, nós subimos, podemos voar, há naves que voam, é muito semelhante, há pedras, há montanhas, há rios, há cachoeiras, como eu falei, já tive a oportunidade, de nadar, no mar, com o mundo, próximo à casa, de meu pai, mas, não vou me alongar mais, nesses aspectos, em outra oportunidade, no próximo vídeo, vou dar continuidade, com outros aspectos, do mundo espiritual, vou ficar por aqui, para não me alongar mais, muita paz para todos, boa tarde.